Boa noite, prefeita Líbia, o trabalho não pode parar, hoje é pra valer, é Líbia de Chiquinho, junto com você. Guerreira, mulher, guerreira, o trabalho não pode parar, hoje é pra valer, é Líbia de Chiquinho, junto com você. Guerreira, mulher, o trabalho não pode parar, hoje é pra valer, é Líbia de Chiquinho, junto com você. A receptividade, e o quanto eu fico feliz de poder ouvir da população dizer que eles estão satisfeitos com tudo que a gente fez, e que eles acreditam no nosso governo para que nós possamos vir mais quatro anos e realizar mais pela nossa Araruama e por todos os nossos bairros. Quero dizer a vocês que mais do que nunca a Araruama vai passar por uma verdadeira revolução. Nós já transformamos a nossa Araruama em todas as pastas, com vários investimentos na saúde, na educação, enfim, obras de infraestrutura, na agricultura, e agora nós vamos investir pesado no turismo. Araruama terá a segunda maior orla do estado do Rio de Janeiro, pois serão 11.632 metros de extensão. Vamos estender, fazer a extensão da orla Oscar Niemeyer, da Pontinha do Oteiro até a Praia do Gavião, ou seja, fazendo com que nós possamos evoluir cada vez mais no turismo da nossa cidade. Em cada bairro nós teremos uma réplica de uma obra do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, para quem não sabe, ele tinha casa no Coqueral, então mais do que nunca essa homenagem é merecedora. E vamos mostrar que nós temos compromisso, inclusive porque Araruama vai se transformar na cidade pedal, pois essa orla de 11.632 vai ter o calçadão e também a ciclovia para atender a nossa população. Todas as nossas obras agora, nós vamos pensar em estender a ciclovia em principais pontos da nossa cidade, para que a gente possa alavancar Araruama a cada dia. Vamos mostrar que Araruama está preparada para fazer uma verdadeira revolução no turismo da nossa cidade. Nós já iniciamos, quando nós fizemos a travessia de ferry boat, ligando o centro de Araruama à Praia Seca. E o objetivo agora é a gente estender esse trabalho, pois nós vamos estender para Iguabinha, esse trabalho do ferry boat. Vamos construir um pier e Iguabinha terá a orla mais bonita da nossa cidade. E vamos fazer a travessia ligando Iguabinha ao centro de Araruama, centro de Araruama à Praia Seca. Em Praia Seca vamos trazer diversos eventos, inclusive o festival gastronômico, ali no nosso espaço cultural, que nós já entregamos à nossa população. Já vamos colocar, inclusive, no calendário, para a Praia Seca ser a sede desses eventos. E vamos também, já assumo compromisso com a nossa população, que em Praia Seca nós vamos calçar as principais vias de acesso às praias, na praia ali do Dentinho, Vargas e também Pernambuca, inclusive com ciclovia e iluminação, alavancando cada vez mais a nossa Praia Seca. A Rua São do José também será calçada. Vamos, mais do que nunca, mostrar que Araruama tem potencial em todos os aspectos, porque todos os nossos distritos vão receber investimentos para alavancar o turismo. Nós temos uma cidade muito rica em todos os aspectos. Nós temos uma história indígena maravilhosa, temos um mar em Praia Seca, temos uma lagoa lindíssima, inclusive nós temos uma lagoa de água doce em Juturnaíba. E vamos levar o ferry boat também para Juturnaíba. Vamos fazer um pier e vamos fazer um passeio turístico na nossa linda lagoa de Juturnaíba, que é o nosso grande potencial de turismo rural. Inclusive, vamos também fazer a pesca esportiva. Lá em Juturnaíba, para que a gente possa alavancar cada vez mais o turismo no nosso município, o turismo rural. Vamos mostrar que São Vicente tem uma grande e maravilhosa terra, rica em todos os aspectos. Vamos levar para São Vicente a gastronomia rural. Vamos ver sítios dentro de São Vicente. Vamos transformar ali um local para que a gente possa explorar a gastronomia rural dentro de São Vicente. Então, esses pontos vão ser essenciais para que a gente possa alavancar cada vez mais a economia do nosso município. Ou seja, vamos também levar para Morro Grande. Morro Grande, nós temos a nossa história indígena. Vocês devem se lembrar que quando eu assumi, não tinha mais aquela oca que foi feita, inclusive, no governo do meu esposo. Mas nós construímos um novo espaço, uma nova oca, fazendo daquele espaço ali, mantendo a história indígena que Morro Grande tem. E nós vamos explorar isso também, mais do que nunca, fazendo os pontos eletrônicos também, nos principais distritos da nossa cidade. Esses pontos, nessas plataformas digitais, nós vamos informatizar o turismo no município. Onde os turistas vão poder ir nessas plataformas e ali acessar quais são os principais pontos turísticos da nossa cidade. Não posso deixar de dizer a vocês que nós vamos também fazer a nossa sinalização turística da cidade. Mostrando que Araruama é uma mais sinalizada, também mais planejada. Enfim, vamos deixar a nossa cidade mais bonita. Já aviso a vocês que nós queremos mostrar que Araruama está em profunda evolução e vamos informatizar a nossa cidade. Então, a partir do ano que vem, vai ser tudo eletrônico, botando a nossa cidade cada vez mais bonita, mais informatizada, mais evoluída. Vamos trazer isso para o nosso município. Vamos implementar também o Taxi Tour, dando, inclusive, oportunidades, gerando emprego, inclusive, para os nossos taxistas, para poder fazer os passeios turísticos na nossa cidade, que é essencial, é importante. Vamos trazer grandes investimentos e grandes eventos esportivos para o nosso município. Vamos trazer eventos nacionais e internacionais. Vamos... Araruama será a sede desses eventos. Vamos buscar trazer esses eventos para que a gente possa gerar emprego e também potencializar a economia. Isso vai ser muito importante. E quando a gente fala em implementar esses investimentos, nós temos que pensar que vamos ter que ter mão de obra qualificada. E, para isso, nós vamos dar oportunidade aos nossos jovens, pois nós vamos implementar, criar o curso técnico bilíngue de turismo, dando oportunidade aos nossos jovens. E os 50% desses jovens que mais se destacarem, eles já vão ter garantia do estágio remunerado pela Prefeitura. Ou seja, oportunidade do primeiro emprego para os nossos jovens, que estarão nessas plataformas de turismo. Além de alavancar o turismo no nosso município, além de nós termos uma mão de obra qualificada, nós também vamos estar dando oportunidade para os nossos jovens. Vamos também buscar implementar a trilha ecológica. Enfim, vamos fazer esses passeios ciclísticos, vamos trazer vários eventos para a nossa Araruama, a cultura também. Logo assim que eu assumi o governo em 2017, vocês devem se lembrar, o teatro se encontrava fechado há anos. Nós fizemos um novo teatro, com acessibilidade, inclusive, e dando oportunidade para os artistas locais. Inclusive a praça, nós fizemos a reforma da praça, remodelamos. Nós inauguramos a Casa do Papai Noel, que é um dos pontos mais visitados. Ou seja, trouxemos a cultura novamente para a nossa Araruama. Ou seja, fizemos a Araruama respirar a cultura. E o objetivo hoje é a gente dar cada vez mais essas ferramentas para que a Araruama possa evoluir a cada dia. E nós faremos isso, pode ter certeza disso. E quando eu falo de todas essas questões do turismo, nós temos que pensar que para nós termos um turismo tranquilo e efetivo, nós também temos que pensar paralelamente na segurança pública. E por isso nós temos o compromisso de botar no teto máximo a nossa guarda para 402 guardas. Ou seja, o nosso efetivo da guarda vai quase que dobrar para que nós possamos dar a segurança necessária a todos os distritos da nossa cidade. E nós vamos também fazer o monitoramento da nossa cidade, pois vamos instalar câmeras nos principais pontos dos nossos distritos. E uma central na nossa guarda, onde eles vão poder monitorar a nossa cidade ao mesmo tempo, com todas as informações. Ou seja, nós vamos fazer, vamos inibir a criminalidade e ao mesmo tempo dar uma segurança efetiva à nossa população. Isso é importante, pois nós temos que dar segurança não só para a nossa população, mas também para os visitantes, mostrando que a Araruama está cada vez mais preparada. Esse é o nosso objetivo. E vamos também investir muito mais em obras de infraestrutura, valorizando os nossos bairros, valorizando os imóveis. Nós fizemos uma verdadeira revolução, isso jamais foi visto na história política de Araruama. Demos um banho de asfalto em Araruama, em todos os distritos. E eu assumo o compromisso com vocês, que daremos um banho de asfalto em todos os bairros da nossa cidade. Bairros como Mataruna, Mutirão, Boa Perna, Clube dos Engenheiros, como toda a nossa cidade como um todo. E pode ter certeza que eu assumo o compromisso para vocês, porque quem fez, quem faz, pode assumir compromisso. Quero dizer a vocês que vamos abrir a nossa usina de asfalto. Assumo o compromisso para vocês, que Araruama vai ter o maior investimento da sua história em obras de drenagem. Pois eu já mandei, inclusive, para a Câmara, um projeto, já colocando no orçamento de 2021, 7 milhões e 900 mil de investimento só nessa questão da drenagem no município. E vamos investir pesado, ou seja, nos principais pontos de alagamento da nossa cidade. Já estamos, inclusive, elaborando o estudo para que a gente possa acabar com esse sofrimento da nossa população. Vamos fazer as obras necessárias no Rio Mataruna, no Rio do Limão. Vamos também fazer as obras necessárias para acabar com o sofrimento lá do Condomínio 2, da Sapolândia, do Paraty, 15 de novembro e diversos pontos da nossa cidade que contêm alagamento. Nós vamos fazer. Tanto é que eu já mandei para a Câmara, para o orçamento, logo para os primeiros seis meses, esses 7 milhões e 900 mil. E vamos investir muito mais. Pode ter certeza disso, porque temos compromisso com a nossa população. E vamos continuar investindo cada vez mais. Nós fizemos o maior investimento da agricultura na história de Araruama também. Nós inauguramos o laboratório de análise de solo na agricultura do nosso município em São Vicente. É referência. Araruama tem uma estufa municipal, onde a gente doa as mudas para os pequenos produtores, para a nossa agricultura familiar. Nós criamos o ônibus Folha Verde ao preço popular de R$ 1,00 para a área rural. E eu assumo o compromisso com vocês, que nós vamos adquirir uma frota de ônibus novos e vamos levar para aquelas pessoas que não têm acesso aos ônibus, poder sair, ir e vir da sua residência. A nossa lagoa, que nós criamos um grandioso projeto, que é um projeto de legalização fundiária. Ou seja, esse projeto se chama Casa Legalizada Lagoa Resgatada. Se a pessoa construir fossa, filtro e sumidouro, a prefeitura vai dar gratuitamente a escrutura e o seu registro de imóveis. Ou seja, você vai ter essa dignidade. E ao mesmo tempo, nós vamos estar investindo no meio ambiente, cuidando do meio ambiente, porque todo aquele esgoto que antes ia para as ruas e com as chuvas ia para os rios e para a lagoa, deixarão de ir. E vamos estar ajudando a salvar nosso maior patrimônio, que é a nossa lagoa. Não vamos deixar também de falar sobre um grandioso projeto que nós implementamos, que foi a clínica animal. Nós, quando criamos a clínica animal, também pensamos não só nos cuidados com os animais, mas também em uma questão de saúde pública, de controle e combate aos zoonoses. Nós vamos expandir esse trabalho e vamos cuidar cada vez mais e vamos criar as casas protetoras. Ou seja, vamos dar mais amor e carinho ainda aos nossos animais. E principalmente, o atendimento aos nossos animais de rua. E ao mesmo tempo, cuidando da nossa saúde pública, que tem que ser sempre a nossa principal bandeira. E na saúde pública, vou entregar a vocês o mais lindo hospital municipal do idoso, para atendimento exclusivo aos nossos idosos. Vou entregar a vocês, inaugurar um grandioso centro de imagens. Ou seja, com essas duas grandiosas obras, Araruama será referência e saúde. Seremos a cidade da saúde. Ou seja, tenho um compromisso com Araruama, entrei para a política, porque eu sabia que eu tinha uma missão para mostrar a força da mulher na política. Eu represento você, mulher. Eu passei por muitas provações, mas eu superei todos esses obstáculos, porque eu sabia que eu não cheguei aqui à toa. Eu sabia da minha força e eu sabia que eu ia transformar essa cidade. E é por isso que hoje eu posso andar de cabeça erguida numa política livre e num social mais justo. Muito obrigada a todos vocês. E nunca se esqueçam, quem dorme sonha, mas quem luta vence. Nós somos vencedores.